A CPI é o nosso nome, o deputado Guilherme Sampaio, e vamos discutir de mais partidos a possibilidade de termos a conclusão para ter os presidências, o vice-relator, que seja, de preferência, em acordo com todos os integrantes da CPI. Se não, vamos escolher na comissão aqueles nomes que nós achamos que são mais adequados. Essa CPI é um pedido do governo do estado, deputado, em relação a essa questão política e de base com a opressão? Essa CPI é um pedido do deputado Romero de Guerre com apoio de 31 parlamentares, inclusive com assinatura de deputado da oposição. Portanto, era uma CPI que foi apoiada desde o início, por ampla maioria da casa, com apoio de deputados da base e deputados da oposição, para investigar associações oficiais militares. E é isso que será feito, vamos investigar as associações e a relação que se pode ter da ação das associações com motinhos praticados, contra a sociedade, contra comerciantes, contra a população. E vamos, ao final da investigação, dizer se tem ou não algo ilícito e errado praticado na associação. Nós não podemos julgar antecipadamente. Temos o dever de investigar, de ser justos ao final da investigação. Deputado, essa CPI que foi também comentada a respeito das facções, é o interesse também da base em construir essa CPI? Eu acho que é interesse da base, é interesse da oposição, é interesse de todo cidadão cearense. Tudo que possa ajudar o Estado do Ceará a combater facções criminosas, conta com o nosso apoio. Obrigado.